Mortes também no trânsito, olha só. Um mototaxista de 22 anos morreu depois de uma batida entre três veículos. Entre eles, um ônibus escolar. Essa é a imagem que a gente vê aí, ó. Meu Deus, é. O acidente foi registrado na tarde dessa terça-feira no perímetro urbano da 381 em Patinga. É, um trecho cheio de acidentes, né, Gisele? A 381 é uma rodovia federal. Normalmente, quem passa por ela está com a velocidade um pouco acima, né, Dudu, do que se tem numa via normal, mas é uma rodovia que permite alta velocidade. Aí está dentro do perímetro urbano, acidente um em cima do outro. Esse, infelizmente, com vítima fatal, né, Gisele? Ô, Nico, pois é. Infelizmente, é este contexto que você mesmo relatou, né? A BR-381 dentro de um perímetro urbano. Então, é muita movimentação, muitos veículos, carros, motos, caminhões. Ônibus e, infelizmente, o mototaxista, o Lucas Neves da Silva, de 22 anos, que pilotava uma moto, ele não resistiu aos ferimentos deste acidente que aconteceu na tarde de ontem e morreu. Testemunhas contaram que ele trafegava por essa rodovia de grande movimentação e, quando tentou se desviar de um carro, acabou batendo de frente com o ônibus. E, neste impacto, o ônibus, aliás, o ônibus tentou desviar-se do impacto, porém, o motociclista, ele acabou indo parar debaixo deste coletivo que transportava alunos, transportava estudantes. O SAMU e o corpo de bombeiros estiveram no local, mas o Lucas, ele não resistiu e morreu. No ônibus havia 20 crianças e outros três adultos, todos saíram sem nenhuma lesão, sem nenhum ferimento, bastante assustados com o que aconteceu, né? O motorista do outro carro, também envolvido neste acidente, também não teve ferimentos. Infelizmente, o Lucas, o mototaxista do bairro Bom Jardim, ele não resistiu a estes ferimentos e acabou morrendo no local. A perícia da Polícia Civil esteve ali para apurar circunstâncias, qual foi a dinâmica de cada, qual é o envolvimento de cada veículo, né, que está registrado nesta ocorrência, que é esta motocicleta, o ônibus escolar e também o carro. Lamentável a gente trazer esta notícia aqui, né, Nico? Mas, infelizmente, é algo bastante corriqueiro por aqui. Felizmente, a gente vê ali os bombeiros, né, a turma do SAMU lá, os guerreiros do SAMU, exatamente no momento que um socorriço está abaixado ali, provavelmente, né, para constatar realmente a questão de morte, né? E a gente vê pela imagem, Gisele, que a colisão foi bem na quina do ônibus, né? Quer dizer, qual o corpo humano que resiste a uma pancada dessa? Foi bem na quina do ônibus, olha lá, olha lá. É praticamente ali na base do para-choque, da frente, para o lado da roda. Quem é que sobrevive? Quem é que sobrevive? A pancada é muito forte, né? Muito forte. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação, nossos sentimentos. Olha lá, exatamente a imagem que eu estou mostrando aqui, ó. Bem na quina. Aqui, não. Nossa, Deus. É 381. A pessoa vem de Belo Horizonte ou sai daqui de Valadares, passa por ela. Como é uma rodovia, normalmente a velocidade ali é 80. 80, né, Lamonier? Tem alguns trechos que a velocidade é 60, né? Por causa de radar, de controle. Mas normalmente é 80, 100. O pessoal está na rodovia. Só que é um perímetro urbano. Aí os veículos que trafegam ali para acessar os bairros da cidade acabam ficando vulneráveis, né? Tem que ter muita atenção. Mas muita mesmo.